Salve a todos nesta noite, uma paz do Senhor Jesus, amém? Agora vamos fazer um instante de oração enquanto o grupo das adoradoras vão apresentar uma dança Elas estão se preparando, eu quero que você pegue na mão do seu mãe agora Eu quero que você olhe para ele, olhe para ela e diga assim, nesta noite Meu Deus Gente, será que sou eu que comia agora? Meu Deus, vamos lá gente Vocês tem mais de ser não Diga assim, nesta noite Nesta noite Nosso Deus Nosso Deus Tenha uma bênção Tenha uma bênção Preparada Preparada Para você Para você Você veio Para você Quem é adorador levanta a mão? Quem é adorador levanta a mão? Enquanto ela se prepara, vamos louvar o Senhor, vamos? Cante assim Vou ter que este parão que chegou agora Abra a boca e não me derrubar Cadê a boca e não me derrubar E vai se perguntar, vai pessoal por não me derrubar E vai se perguntar, vai pessoal por não me derrubar E vai se perguntar, vai pessoal por não me derrubar É uma bênção A USADE Pura Tá, eu não passo o atto De cima da cor da cor Mas eu tenho bem que o bairro vai acontecer Você tem duas testas no poder de ver Eu, eu tenho bem que o bairro vai acontecer Mas a hora, tem que afastar Eita, maravilha, é a hora Tem que amar, não é a hora E não, agora, tem que afastar Maravilha, aleluia! Me deu uma vontade de bonificar Me deu uma vontade de bonificar Me deu uma vontade de bonificar A alma se aponta para a vela Mas me deu uma vontade de bonificar Me deu uma vontade de bonificar Me deu uma vontade de adorar Theirs,�i,re ensinar Mas a tua ansiedade vai seder Mas a tua vitória dá pra aceitar Mas a tua vitória dá pra aceitar Aqui neste lugar Mas a tua vitória dá pra aceitar Mas a tua vida dá pra aceitar Mas o que vem, 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 vem Deus думa, Jesus já teve qualou uma canção pra você Deus recebe o que sid unavoidado? Mas a boa gente não te ama, vai tirá A boa gente não te ama, vai tirá Mas a boa gente não te ama, vai tirá Deus vai te exaltar Mas a boa gente não te ama, vai tirá Mas já a batalha está trabalhando no meu lar Não precisa meu irmão de ouro Mas já a batalha está trabalhando no meu lar Mas já a batalha está trabalhando no meu lar Não precisa de orar Eu vejo um homem de campo Na ponta da chão, meu irmão Eu vejo um homem de campo Na ponta da chão, meu irmão E mexe o homem dentro das mãos Eu vou dar o dia de ti E na mente você E na mente você Voltei o homem E na mente você E na mente você E ele te pediu, e ele te pediu, e ele te pediu, não pode eu te pedir. Abre sua porta para anduar, Abre sua porta para não te dar, Abre sua porta para anduar. Aleluia! Aleluia!